Música Não aceite maus pensamentos. Não se deixe sugestionar por palavras e pensamentos de desânimo. Sempre existe uma saída para qualquer problema, por mais complexo e difícil que nos pareça. A força divina que rege os universos está dentro de nós. Ligue-se ao pensamento universal de bondade e amor e vencerá todos os obstáculos. Música